Zequinha, temporada 4, mal tá no comecinho dela, mas todo mundo só pensa naquilo, a tier list de builds do endgame, que a gente vai ver logo depois do break. E aí galera, Radomance é na área, aquele que adora uma tier list, mas não liga muito pra elas, e dessa vez eu tô aqui pra te falar quais são as melhores classes com as melhores builds pra você fazer o endgame de Diablo 4. E como o endgame, o que eu tô falando, gente? Não é a mané infernal, não é nada. O endgame é o fosso do artífice e as masmorras do pesadelo. Por quê? Porque essencialmente é esse o maior desafio que a gente tem no jogo. A masmorra do pesadelo e o fosso do artífice são onde a gente pode empurrar cada vez mais as nossas builds e os nossos personagens. Essa tier list aqui não são as melhores pra você encarar os ecos atormentados de Duriel e Andariel. Não, mas muito provavelmente elas vão poder fazer isso tranquilamente, porque se você encara o fosso 150, você encara o Duriel. Vamos lá, começando, gente, vamos pra cá. Já estamos na nossa tier list, eu vou colocar só das classes, tá? Eu não vou fazer as builds, mas a gente vai falar um pouco das builds e por que cada classe está onde está. Começando aqui com o nosso amigo o Bárbaro. Gente, o Bárbaro que todo mundo achou que ia ser nerfado no patch notes, lembra? Quando começou a temporada 4, ele falou, nossa, nerfado o Bárbaro, né? É, então, como eu disse, eu não acredito em nerf do Bárbaro. O Bárbaro, enquanto os tornados foram nerfados um pouquinho, um pouquinho, tá? Não é a melhor build do jogo como era antes. Ainda assim, o Bárbaro tem builds ultra fortes. Por exemplo, a gente tem a build de Bash, que tem o dano multiplicativo e o negócio fica absurdo, você causa muitos e muitos bilhões de dano. Tem a build de espinhos, que com o Bárbaro funciona muito bem. Além do Tornado, que continua uma build super forte. Isso daí faz o Bárbaro uma das melhores classes pra gente ter no endgame. Ele faz todo o conteúdo fácil. E por incrível que pareça, além de tudo isso, o fato de que o Bárbaro pode usar 4 armas, garante que se você cair com um avô, por exemplo, você pode ter uma Uber única, que é muito, muito forte, e outras 3 armas, só por garantia. Ainda contando todos os efeitos deles, é muito forte. Então, o kit padrão do Bárbaro já é muito forte. Eu vou deixar o Bárbaro no A, mas assim, é do A pro S. Eu não acho que o Bárbaro fica pra baixo disso, não. Eu vou colocar ele no A, a gente vai vendo aqui as outras classes, depois a gente dá uma remanejada no Bárbaro. Agora Druida. Pô, Druida se lascou. Os gordinhos se fuderam nessa temporada, gente. Por quê? Quase toda build de Druida foi ou nerfada, ou simplesmente ela não é tão eficiente quanto os seus contemporâneos. Então, o Druida, vamos falar assim, qual que era a melhor build dele anteriormente, que seria Tempestade ou Lobo Pidão, tornado com lobisomem. São builds fortes? São builds fortes. Mas elas não estão no mesmo nível das builds do Bárbaro. Simplesmente não tá no mesmo nível. E a quantidade e a variedade de builds que você pode fazer com o Druida também não é tão grande assim. O Druida tem N problemas, e no endgame, o Druida precisa trabalhar mais. O consenso é que, pra esse tipo de conteúdo, que seria o Fosso e Dungeons, o Druida deixa mais a desejar do que as outras classes. Então eu vou colocá-la no C. Eu não vou colocar no D, porque eu não acho que tem nenhuma classe que esteja no D. Mas assim, o Druida, pra endgame, é a classe que mais tá deixando a desejar. Necromante agora. Essa temporada 4 tá sendo chamada de a temporada do Necromante. Não é à toa. O Necromante está do jeito que ele deveria ter vindo no lançamento, vamos dizer assim. O Necromante, além de estar totalmente bufado, e seus minions estarem incrivelmente poderosos, foi muito beneficiado com N mudanças dessa temporada. Isso trouxe o Necromante no topo. No topo, no topo mesmo. Tipo um S. E não é porque eu puxo o sardinha do Necromante não. Porque eu puxo sim. Não preciso fingir que não. Mas a build que tá mais adiante, no momento que a gente gravou esse vídeo, no fosso, é o Necromante, que se eu não me engano é 139. Então, a gente tem um Necro com builds divertidas de se jogar. Muito fortes. E uma sobrevivência muito alta. Então, pra isso eu coloco o Necro na frente do Bárbara. Eu acho que o Bárbara ainda tá no S, mas atrás do Necromante, tá? Então, se você aí é aquele cara que só joga com o melhor de cada temporada, o Necromante é pra você nessa temporada. É indiscutível a qualidade do Necromante. Enquanto a gente tem o Necromante de sangue e ainda é meio lesado, todo o resto do kit do Necromante ainda funciona muito bem. Então, se você quer jogar pra se divertir, Necromantes. Ladinos agora, ou os Renegados. Renegados, que antes do lançamento da temporada eu jurava que ia estar pra baixo do Druid aqui. Ledo engano, né, gente? Veio a temporada e as builds do Renegado são as mais fortes, ou melhor, tem mais builds de Renegado pra fazer os conteúdos mais difíceis do jogo do que tem das outras classes. Isso quer dizer o quê, gente? Você começou seu Ladino hoje. Tá chegando perto do nível 70, 80 ali, vai decidir qual build começar a montar pra fazer aquele push pro endgame mesmo, no fosso. Ladino você tem pelo menos duas builds que estão no Tier S e é praticamente indiscutível, que é o Rapid Fire e o Heart Seeker. Rapid Fire que é o Foco Rápido e o Heart Seeker que é o... Como é que chamava o Heart Seeker? Não lembro como é que chamava o Heart Seeker, mas assim, as builds de Rapid Fire e Heart Seeker estão super, super fortes. Além disso, o Ladino conta com outras coisas ali. Vou falar a verdade, se você levar em conta só o endgame, o Ladino tá do lado do Bárbaro. Eu acho que eles estão aqui pau a pau. O Bárbaro tem vantagens porque ele tem mais sobrevivência e tudo mais. Mas o Ladino nem de longe é uma classe que você pode dispensar, não. Ela tá muito, muito forte. Agora, maguinhos lixeiras, gente. Vou colocar aqui no Tier D por padrão? Não. Vou deixar aqui só pra irritar a galera que é pró-mago dos comentários. Se você é pró-mago dos comentários, comenta aí embaixo qual que é o seu mago favorito de todos os jogos ou mídias. Não vale Gandalf, porque eu sei que vocês vão colocar um monte de Gandalf ali. Mas tirando o Gandalf, comenta ali. Agora, vamos lá. Magos. Magos tem um leveling super rápido. O leveling do mago é... É easy. É no easy, vamos falar a verdade. Porém, eles estão com problemas no nível de dificuldade mais alto. E eu não tô falando que tá ruim, não, tá? Eu acho que tá muito forte. Na hora de fazer os níveis mais difíceis do fosso, os magos estão com mais problemas do que o Bárbaro e o Rogue. Incluindo, porque a gente vai ver, vamos falar assim, Max Rowe, não tem nenhuma build Tier S, vamos dizer assim, pra magos. Em compensação, tem quatro builds Tier A. Isso quer dizer que o mago é ruim? Não. Não, o mago tá muito bom. Só que depende do seu objetivo. Seu objetivo é chegar o máximo, o mais longe possível no fosso, talvez mago não seja a classe pra você. O custo da build dos magos também é um pouco mais alto do que das outras classes. Necromante, você monta uma build extremamente rápida, extremamente forte. Bárbaro, você fazendo a campanha da temporada, você ganha já uma build extremamente competitiva. Ladino, a mesma coisa. Então, nisso, a gente coloca os maguinhos pra baixo. Eu vou falar, eu colocaria o mago no A. Eu tô muito em dúvida aqui de deixar o mago no A ou o mago no B. Mas pra ficar bonitinho, eu vou colocar o mago no B. Mas se você tá jogando de mago, uma, ele é lixeira, duas, fica tranquilo. Ainda é uma classe extremamente forte. O problema é que o mago simplesmente não tem aquela build que você fala, poxa, essa é quebrada. Lembra do mago da temporada 2? Aquela era quebrada. A gente não tem aquilo nessa temporada. Lembra do druida da temporada 1? Então, é o que tá faltando pro mago isso hoje. E isso deixa a gente meio que parado, assim. Porque, olha, Frozen Orb tá muito forte. Firebolt tá muito forte. Ball Lightning continua muito forte. São todas builds que são, vamos falar assim, tier A. Mas a gente não tem nenhuma tier S. Necro, a gente tem muitas variantes de Minions e Miasma que deixam ele no tier S. E são variantes que você não precisa correr muito atrás de material, sabe? Bárbaro. A gente tem o Bash, a gente tem o Espinhos. A gente tem os Tornados, que são builds super fortes, que estão nos tiers mais altos. Ladino, como a gente falou, tem Rapid Fire, tem Heartseeker. O que mais que a gente tem aqui? Tem Barragem. E só. Meio que só, vai. Vamos falar a verdade. O que eu lembro é só. Agora, Druida. Druida tem bastante coisa que não tá ornando, sabe? Posso ser desmentido porque daqui a pouco aparece um Druida destruindo o fosso? Posso. Tomara que eu seja. Só pra deixar claro. Essa tier list aqui pode mudar. Só pra deixar claro. Isso a gente tá fazendo o quê? 15 dias depois do começo da temporada. Ou seja, não tem muita coisa. Vamos falar a verdade. Tipo, tá bem no começo. Nenhuma build conseguiu chegar no fosso nível 200 ainda. Nem chegar quanto mais completar. E isso é ótimo. Só pra deixar claro. Eu acho ótimo isso. Isso quer dizer o quê? Que das duas, uma. Ou a gente não tá otimizando direito as nossas builds. A gente tem que procurar novas maneiras de deixar nossas builds cada vez mais otimizadas. Ou vem coisa boa por aí no mid-season. Que sempre tem aquele update grande. Que traz novas coisas. Ou na próxima temporada. Então, tem chance sim da gente ter novas e ter uma mudança radical nessa tier list. Concorda? Discorda? Comenta aí embaixo. E se gostou, dá um like no vídeo. Dá uma olhada nesse outro que tá aparecendo na sua tela aqui. Bonitinho. Novamente, eu sou o Roda Mancer. Obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo. Hashtag. Beijo, me liga.